Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 9 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 7 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 9 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 7, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 9, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 7 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 9 foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 7 veio com iOS 10 e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5020, o Redmi Note 9 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 7 conta com bateria 1960 e com armazenamento de 32 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do iPhone 7 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.